Bem-vindo, aluno! Seguindo aqui com a nossa aula de instalação do Zabix Server, e nesse momento vamos fazer a instalação no nosso CentOS. Vamos aqui na parte de instalação da Zabixia, em CentOS. Vamos abrir aqui o nosso CentOS, vamos validar aqui a versão. Nesse caso aqui é a versão 7. Vamos selecionar aqui a versão 7, o MySQL e Apache. Vamos selecionar aqui o nosso pacote RPM. Vamos na nossa pasta temporária. Vamos limpar aqui o repositório e vamos fazer a instalação. Zabix Server MySQL Zabix Web MySQL Zabix Agente MariaDB Traço Server Vamos aguardar aqui o término do download dos pacotes. E vamos aguardar a instalação. Zabix Podemos verificar que ele está instalando os pacotes. Fazendo uma análise de tudo que eu pedi para ele instalar. E vamos aguardar. 1 Modena Podemos visualizar aqui nessa parte ele está instalando agora os pacotes que ele fez análise e fez o download então beleza fez a instalação vamos aqui iniciar o nosso banco de dados vamos colocar o banco para iniciar o sistema operacional vamos agora configurar aqui a parte de segurança do nosso banco de dados vamos alterar a senha do root do banco de dados vamos remover aqui os usuários anônimos desabilitar login remoto no banco banco de dados teste vamos reiniciar aqui os privilégios do root vamos agora criar aqui o nosso banco de dados vamos inserir aqui o nosso banco de dados create database zabbix os caracteres set utf8 colete utf8 bin beleza vamos criar o nosso usuário grande ao privilégios para o zabbix no caso banco para o usuário zabbix arroba localhost identificar e a senha 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 vamos deixar as zabbix privilégios privilégios e vamos sair então já criamos o nosso banco de dados vamos validar aqui aonde está o nosso arquivo para criar o nosso banco de dados ok o script de banco de dados encontrado vamos fazer a importação o banco de dados importados vamos configurar aqui a senha dos zabbix vamos instalar aqui o nosso editor preferido nosso editor instalado vamos fazer a configuração aqui dos zabbix dbpassword dbpassword nossas senhas zabbix vamos editar aqui o timezone etc htpd conf.d zabbix conf aqui no meu caso é são paulo américa são paulo américa são paulo eita aqui américa são paulo vamos aqui iniciar os serviços vamos aqui iniciar os serviços vamos restartar aqui os serviços e vamos colocar os serviços para iniciar um sistema operacional então a princípio aqui está tudo certo vamos dar uma revalidada aqui nas informações uma coisa importante que devemos fazer no caso aqui do red hat derivados no suficiente OS é desabilitar os selinos vamos desabilitar o firewall e após mexer no selinux temos que reinicializar mas vamos fazer um teste antes como o selinux foi desabilitado mas não foi reiniciado o servidor ele não deixa a gente acessar ele remotamente vamos reiniciar aqui o nosso servidor vamos aguardar o término do reinício do nosso servidor demora um pouco tem um certo delay e do e o Tchau. 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 Vamos acessar aqui o nosso servidor. Nesse primeiro momento aqui, vamos aqui em Administração, Usuários. Vamos alterar aqui a linguagem do nosso usuário. Vamos remover aqui o usuário, Guest, deixar só em Disable. Vamos em Configuração, Templates. Vamos remover todos os templates, não vamos usar. Lembrando que o nosso treinamento é Criar Templates, então vamos criar do zero. E vamos remover o nosso host aqui. Não vamos usar esse tipo de monitoramento, vamos criar o nosso monitoramento do zero. E a princípio, estudo perfeito para o nosso treinamento. Vamos só habilitar aqui as notificações. Foi feita a instalação aqui no CentOS 7, com o pacote RPM. Fizemos todas as configurações necessárias. E vamos seguir para uma próxima aula.